O SEBRAE realiza o projeto Liderança para o Desenvolvimento Regional. O projeto Líder está acontecendo pela sexta vez e agora acontecendo aqui em Eriquemes. Bom, vou conversar com a Silane, que é gerente estadual do SEBRAE de Gestão Públicas, Unidade de Políticas Públicas. Bom, o que está acontecendo hoje aqui em Eriquemes? Então, hoje está acontecendo o sexto encontro do projeto Líder, que é um projeto que faz a formação de lideranças para trabalhar em conjunto em prol do desenvolvimento econômico aqui da região. Temos atores, que nós chamamos ele no encontro de líderes de todas as cidades aqui do Vale do Jamari e esse encontro vai até amanhã, por volta aí de quatro da tarde. Nesse encontro, o que é tratado aqui? É mais a conhecimento? O que vocês tratam nesse encontro? Aqui eles têm acesso a um despertar, uma renovação das esperanças e um despertar do compromisso que cada cidadão tem para contribuir com o meio onde ele vive. Então, eles são formados para ter um olhar diferenciado, que independente de ser político, ser um vereador ou um prefeito ou um governador, a própria sociedade tem uma parcela a contribuir com o meio onde ela vive. E eles têm esse despertar para isso, para esse compromisso de melhorar o seu ambiente coletivo. Esse encontro, ele acontece a cada ano em lugar diferente? Como que funciona? Não, o SEBRAE em Rondônia entrou como um dos pioneiros do Brasil, tem em Minas, Alagoas, em alguns outros estados. Não está no Brasil todo, nós conseguimos trazer o projeto líder para Rondônia. Hoje, nós temos dois líderes projetos funcionando aqui na região de Ariquemes, o Vale do Jamari, e na região ali de Pimenta Bueno. Para 2019, nós vamos iniciar mais dois projetos líderes, que vai para a região de Jiparaná, que é a região central, e a região de Vilhena, para formar também dois novos grupos de líderes que vão pensar em prol do desenvolvimento econômico. E com isso, a gente vai ter uma sinergia a nível de Estado com cidadãos comuns, que exercem alguma representatividade no seu local, na sua área, falando e atuando em prol do desenvolvimento do coletivo. Então, com esses dois que já tem, podemos dizer que é um sucesso, por isso a formação de outros dois, duas lideranças, vamos dizer. Com certeza. Nós estamos bem satisfeitos com os resultados. Hoje, nós já estamos tendo ali depoimentos de líderes que realmente mudaram a sua visão, saíram daquela caixinha do individual, da minha empresa, da minha família, e foi para a responsabilidade com o todo, da minha cidade. Eles agora falam em nome da cidade, da região que eles pertencem. Eles conseguem discutir temas como turismo, como a parte de desburocratização. Eles conseguem visualizar quais as oportunidades que tem para aquela região, quais as vocações que tem na região. Eles passam a conhecer o território onde eles vivem. Então, não é só o conhecimento do seu lado empresarial ou pessoal. Ele conhece a região onde ele está inserido. Ele sabe quais as vocações aqui da região do Vale de Jamari. Se perguntar para qualquer líder ali, ele vai saber qual é a vocação econômica da região. E eles estão sendo chamados para uma responsabilidade de como que eu posso contribuir para que essa região avance. Bom, você esteve um tempo na nossa cidade, aqui em Ariquemes, agora está em Porto Velho, retornando na nossa cidade. Já estava com saudade de Ariquemes? Ah, a saudade sempre bate. Aqui é a minha cidade natal. Retornei para Porto Velho para o meu trabalho profissional. Estava com dois anos de cedência aqui para o município de Ariquemes. Dei a minha contribuição. Então, valeu muito a pena, para mim, pessoalmente, eu saí diferente, levando novos conhecimentos. Valeu bastante a pena. Agora, retornando para casa e continuando contribuindo com o nosso município, com o nosso estado de Rondônia, de forma a atuar nas políticas públicas, na criação desse ambiente favorável para negócios. Bom, vou conversar com o Domingos, que é gerente regional aqui do Sebrae Ariquemes, e está acontecendo aqui o Encontro de Líderes. O que você tem a falar sobre esse evento que está acontecendo aqui? Eu acho que é superimportante, é um trabalho que ele vem fortalecer e vem melhorar esse ambiente de construção coletiva. E saber, assim, que é satisfatório saber que a gente está formando pessoas, cidadãos, que vão contribuir, que estão se mostrando protagonistas nesse processo de desenvolvimento da região. E fortalecendo, melhorando esse ambiente para negócios, para o desenvolvimento social, isso é fundamental. Independente de ser do setor público, do setor privado, da sociedade civil organizada, são todos pensando no coletivo. Esse evento, ele acontece o dia todo de hoje, como que funciona a programação? A programação vai ser o dia todo, hoje, na quinta-feira, e amanhã, até por volta de quatro horas da tarde. Esse encontro, ele é um encontro aberto ao público, como que funciona a continuidade dele, o acontecimento? Então, esse trabalho, esse projeto, ele iniciou, nós estamos indo para o sexto encontro agora, né? Então, ele começou no ano passado, existe um grupo de pessoas que foram selecionadas, devido, assim, à necessidade de exigir um perfil para que essas pessoas possam participar, né? Mas são pessoas da, como eu falei, são empresários, são servidores públicos, são líderes de organizações sociais que foram selecionados e se dispuseram a vir para participar e dar a sua contribuição, né? E isso tem ajudado a criar uma espécie de planejamento, né? O resultado final desse trabalho é, assim, não só a questão da formação, de deixar para cada participante esse perfil motivador e de protagonista do desenvolvimento local, mas também um projeto, um planejamento de atividades que vão poder ser desenvolvidas coletivamente, assumindo pelas organizações públicas e também com o envolvimento de organizações sociais. Eu pude perceber ali que há muita troca de experiências, momento de confraternização, conhecimento de uma pessoa passando para outra, é isso também? Essa integração, ela é fundamental, ela faz parte desse processo construtivo. Talvez seja esse, o cerne do projeto é essa busca por essa integração de conhecimentos, é deixar que as pessoas, fazer com que esses líderes saiam daquele seu mundo individualista, no seu mundo particular, consiga perceber as oportunidades, perceber que existem inúmeras alternativas que permitam um crescimento não só individual, não individual, mas coletivo, de toda a sociedade. Esse que eu acho que é o principal resultado desse trabalho, é fazer com que os participantes percebam que eles podem contribuir para o coletivo. Bom, vou conversar com o João Batista, que é o facilitador do programa Líder. Explica para a gente como que é esse programa e qual a sua função, né? Bom, antes de mais nada, o que a gente busca fazer aqui é ser capaz de integrar um território com 11 municípios, a partir de lideranças tanto do poder público, quanto da iniciativa privada, quanto do terceiro setor, de forma que seja possível criar esse ambiente de convivência e a partir dessa integração com a visão mais distinta dessas pessoas, ser capaz de construir um plano de desenvolvimento regional integrado e sustentável para todo o território, desses 11 municípios. Agora eu vi que há troca de experiências. Nesses encontros, é o sexto que está acontecendo, chegou alguém já desmotivado, desanimado, que saiu motivado, alegre, diferente de um encontro como esse? É o que a gente sabe, é que o tipo de trabalho que é feito aqui, que há um impacto maior, que a gente cuida, antes de mais nada, da pessoa, do líder, com certeza a gente sempre tem condições de afetar, de modificar, de transformar algo na vida das pessoas. Então, o que está acontecendo aqui, antes de mais nada, que a gente percebe em cada uma das pessoas, é que muitas delas têm um ideal coletivo latente e que nem sempre teve a oportunidade de utilizar. E aqui se aflora mais ainda e essa vontade de contribuir com a comunidade, independente de seus interesses pessoais, de seus interesses corporativos ou dos públicos que ele representa, essa vontade é muito maior. Então, o ideal coletivo fica muito aflorado e a gente sabe que essas pessoas vão contribuir para o desenvolvimento da região. Por isso se deve ao sucesso e já ao sexto, e agora o Sebrae trabalha para abrir mais dois, dois polos, podemos dizer assim, de liderança? Exato. Hoje a gente tem visto que uma grande forma da gente afetar, promover o desenvolvimento da forma como a gente deseja, é a gente sendo capaz de construir um ambiente favorável a esse desenvolvimento. E esse ambiente favorável também, da mesma forma, nós não podemos pensar que um determinado município tente se desenvolver de maneira sozinha. Então, a união, a integração desses municípios em territórios que eles têm uma determinada identidade, permitirá que muitas pessoas mais pensem em conjunto, desenvolva um projeto que não privilegia somente uma cidade em detrimento de outras, somente uma região, um bairro do município em detrimento de outro bairro, mas, ou seja, as pessoas têm que pensar o tempo inteiro na forma integrada, como fazer isso para que esse desenvolvimento seja cada vez mais consolidado, firme e que se sustente no tempo. E o Sebrae tem visto que, cada vez mais, ele precisa unir todo o Estado de Rondônia nesses territórios. Então, agora será iniciado o terceiro e quarto grupos, esse trabalho de apoio, de facilitação ao desenvolvimento, no terceiro e quarto território de Rondônia. João, muito obrigado por atender a nossa equipe. Nós é que agradecemos e que vamos continuar sempre levando boas mensagens, boas informações para a população, porque é disso que a população está precisando. E saber que é uma oportunidade deles contribuírem e que vai ter muita ação para eles contribuírem. Bom, vou conversar agora com a Cláudia Marcondes, que é facilitadora do Líder. Bom, é o sexto encontro desse projeto. Fala para a gente desse sucesso. O maior sucesso do Líder, hoje, é perceber a assiduidade dos líderes. Em que sentido? Eles vieram, eles conheceram a proposta, eles aceitaram essa proposta do programa, que é pensar e atuar no desenvolvimento regional. E hoje, eles estarem aqui juntos, com esse objetivo de promover o desenvolvimento. Agora, qual é o maior impacto que você tem percebido que tem causado na vida do líder após esses encontros? O maior impacto que nós percebemos são as mudanças individuais. Nós acabamos de fazer uma atividade, que foi uma atividade de integração, e aonde surgiram alguns depoimentos, do tipo, eu percebi como líder que eu preciso fazer algumas mudanças. Eu percebi, enquanto líder, que eu preciso estar comprometido. Eu percebi, enquanto líder, que eu sou responsável pela minha região. Isso é muito bacana. Nesses encontros, já chegou alguém desmotivado, desanimado, que saiu com outro vigor, com outro ânimo após o encontro? Tem alguns participantes que eles chegam sem entender muito bem do que se trata o programa. À medida que eles vão conhecendo, eles vão se encantando, porque realmente é encantador. É uma proposta de você se envolver com questões regionais. Você ser o ator, e muitas vezes o autor de todo esse processo. Eles ficam. Dificilmente saem. Muito obrigado pela sua atenção e também ter atendido a nossa equipe. Imagina, obrigada a vocês. Vou conversar com o Cícero André de Souza, que é de Buritis, agente de desenvolvimento da prefeitura. É isso, Cícero? Exatamente. Estamos aqui participando do sexto encontro do Projeto Líder. E, para nós, esse Projeto Líder tem sido uma transformação em nosso conhecimento. Nosso conhecimento. Porque podemos conhecer toda a potencialidade do nosso território, o Vale do Jamari. E aí, isso nos traz uma grande diferença, para que a gente possa exercer o nosso papel dentro do nosso território e pensar de forma coletiva para esse território. E o nosso território, o Vale do Jamari, ele tem uma potencialidade muito grande. E, como Projeto Líder, inserido nesse processo, ele nos mostrou que é possível nós fazermos algo aqui que possa ser a diferença para o nosso território e o nosso estado. Bom, você já está no sexto. O que mais te impactou nesse projeto? O que mais me impactou nesse projeto é a transformação. É fazer com que nós podamos enxergar o que nós temos de potencial aqui no nosso território e no nosso estado. E, a partir daí, nós desempenharmos um trabalho para que possa desenvolver essas ações em nosso município, em nosso território. Francisco, obrigado por atender a nossa equipe. Eu que agradeço estar aqui dando essa fala aqui para o nosso pessoal da TV. Muito obrigado.